Música Durante a vinda do ministro Carlos Fávaro à cidade de Vila Bela para entrega dos títulos dos assentados do PA Ritinha, o prefeito doutor André Brinsky aproveitou para apresentar algumas demandas do município, que prontamente foram atendidas pelo ministro Carlos Fávaro. Além da entrega dos títulos, Vila Bela recebe duas pontes de concreto no rio Guaporé, no rio Sararé. Recebeu mais um milhão e meio de emendas para a saúde básica, além de equipamentos, patrulha, que o ministro fez o compromisso de estar providenciando. O prefeito ainda ficou feliz com o anúncio da volta da unidade do INCRA à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. A retomada da agência do INCRA para Vila Bela resolve o problema de mais de 8 mil famílias de clientes da reforma agrária, na região toda. Só em Vila Bela nós temos quase 5 mil. Então, isso facilita muito, porque hoje, se o assentado precisar de um documento, ele tem que ir em Cáceres para buscar esse documento. Então, veja a logística difícil, que muitas vezes ele não tem o dinheiro da passagem para ir. Então, com o escritório aqui, os prefeitos da região nos apoiaram, nos ajudaram. Cada um vai ceder um servidor. Nós vamos estar cedendo três servidores. E o funcionário do INCRA, o Avelino, ele vai comandar toda essa agência.